O livro dos gálatas, os trabalhosos, assim como nós fomos diante de Adonai, né? Quando nós não permitimos que Adonai penetre no íntimo do nosso ser e fale conosco, né? A ideia hoje é a gente finalizar o capítulo 4 e 5, que é o que ficou pendente da gente estudar aqui dos gálatas Porque o 6 a gente no início começou a falar sobre isso E uma coisa que é muito importante pra nós É nós sabermos que em meio à oportunidade que Adonai nos dá Nós estamos vivendo os dias atuais de forma palpável, né? Quando a pastora Sandra pela manhã, ela fundamenta o estudo no conceito de pastoreado Se nós olharmos aqui, a gente não vê Paulo sendo nomeado pastor Mas se tem uma coisa que ele fez, foi pastorear, né? Porque ele viajou pelas regiões da Ásia, da Europa, da própria nação de Israel Pregando a palavra de Adonai por meio do nome do Mashiach E quando ele estava à distância, ele apacentava por carta, né? Hoje, talvez, se Paulo estivesse vivo Ele estaria fazendo uma videochamada e exortando à distância Ele estaria enviando um e-mail, né, irmão Marcos? Pra poder corrigir uma comunidade Mas naquele tempo, as coisas eram bem mais lentas E Paulo deixou como ensino pra nós a exortação que ele faz ali Especificamente ao livro dos Gálatas E quando eu vi, hoje, acabando de estudar os Gálatas A palavra de Adonai, ela tem algumas peculiaridades que eu ainda acho estranhas No bom sentido do estranho Porque nos surpreendem Porque nós vamos voltar no princípio da Torá Pra encerrar Gálatas de uma forma Que nós vamos ver que Esse discurso de que Paulo criou uma nova doutrina, né Baseada em Yeshua E isso culminou nessa história toda que a gente conhece do cristianismo Nós vamos ver que tudo finaliza em Abraão O que começou em Abraão Vai terminar em Abraão Porque Quando nós tentamos Ousar Querer dizer assim O que o primeiro testamento ficou obsoleto E Adonai veio através do Messias dando novos mandamentos É como se nós aceitássemos o fato da imperfeição de Adonai Porque pensa comigo Adonai Ele Cria um compêndio de normas, de leis Que isso se traduz pela Torá Pra que nós tivéssemos um guia Uma orientação de vida Pra que nós vivêssemos junto de Adonai E de repente O filho de Adonai Vem ao nosso meio E ele determina novas regras Novas leis E ele classifica como obsoleto O que o pai construiu Isso é uma visão romântica Do conceito Grego de Deus Quando O filho de Zeus Se levanta contra Zeus E ele vem à terra Porque Zeus era alimentado da adoração Que os homens faziam a ele E o filho de Zeus Vem pra que É Os homens deixassem de adorar a Zeus E Zeus perdesse força Isso não existe dentro de um conceito Teocrático Onde Adonai reina soberanamente Sobre todas as coisas Então quando nós estivermos diante de situações Que nos questionarem isso A primeira coisa que tem que vir à nossa mente é Adonai por acaso precisou fazer um molde errado Para fazer depois um molde aperfeiçoado Por acaso foi assim Adão criado Como um molde imperfeito Que depois foi aperfeiçoado Não A criação de Adonai Ela é perfeita em tudo E segundo o próprio Messias disse Nenhum tio Nenhum jota Seria retirado dessa Dessa palavra Que foi dada A humanidade Então encerrar o livro dos Gálatas Hoje vocês vão ver que Nós teremos Uma oportunidade de compreender Assim como nós compreendemos na Páscoa Que a Páscoa ela nasce com Abraão E ela vem Toda a sua cerimônia Ela vem honrando Abraão Em tudo que Abraão fez Vocês vão ver o Mashi apontando Para o princípio da aliança De Adonai com a humanidade Quando ele se propõe a resgatar a humanidade Através da vida de um homem Um homem que não tinha filhos Que não podia ter filhos Casado Com uma mulher estéreo Pela impossibilidade de Sara De Gerar Então o livro dos Gálatas Ele vai voltar a esse conceito E o que eu fico muito feliz Porque Cada vez que eu olho Para a história de Abraão É como se fosse um amigo próximo Que a gente vai Se tornando íntimo a cada dia E nós compreendermos Que foi feita a aliança com Abraão E a aliança com Abraão Ela vem através do Mashi A atingir estágios Que de outra forma Não aconteceria Então vamos tentar Encerrar o livro dos Gálatas E pedir a Adonai Que verdadeiramente Trate o nosso coração Para que nós Possamos assimilar A palavra dele Pai em nome de Yeshua Nós queremos te louvar E te agradecer Por esta tarde de Shabbat Nós estamos na Minha de Shabbat É um sacrifício Que nós estamos aqui agora Aprendendo e estudando juntos Um pouco mais da tua palavra Seu teu espírito conosco Visita-nos E contempla-nos nesta tarde Para que nós saímos daqui Com pão suficiente para nós Mas para o semelhante Que estiver vindo Buscar conosco do nosso pão Em nome de Yeshua Abençoa as crianças Os jovens Os adolescentes Os adultos Que estão ali Pai Se responsabilizando Por todos eles Os voluntários Os convidados Todos aqueles Que são de fora da casa Mas que estão somando Com a associação Quando eles vão ali A escola Pai Para realizar o ensaio Leva os teus filhos E traga-os em paz Para de volta Dentro da tua casa Para nós finalizarmos Este Shabbat Com todos E em paz Na tua presença É o que nós te pedimos Em nome de Yeshua Amém Então ali Foram os tópicos Que a gente procurou Conceituar e trabalhar No livro dos Gálatas O quarto e o quinto tópico Que fala da circuncisão E da vida pelo Espírito Versus vida pela lei São os dois pontos Que nós temos que Terminar aqui hoje Interessante Que quando nós vemos ali A vida Entre parênteses A santificação Pelo Espírito Versus a lei A resposta Para aquele questionamento Para aquela Entre aspas Controvérsia Ela se responde Por meio da circuncisão A circuncisão Ela é o tema central Que motivou Paulo A escrever A carta dos Gálatas Porque quando Ela foi mal compreendida Mal conduzida E mal interpretada Naquele período Ela gerou toda A discordância Entre aqueles Que defendiam A circuncisão Dos judeus Daqueles que eram Contrários A circuncisão Dos gentios E os que eram Contrários A circuncisão Dos gentios Se hoje você For ao mundo cristão Você vai ver Pessoas Rita Que são a favor Da circuncisão Física E outros Que são contrários Dizendo que isso Faz parte de um Compendio de leis Obsoletas Que só pertencem A os judeus Mas que o messias Nos isentou dela Então nós vamos Começar falando Do problema todo Da circuncisão Por quê? Porque a circuncisão Por si só Dentro da temática Do segundo testamento Ela se torna A principal Fala Que simboliza A lei Com os seus mandamentos E as suas tradições Então por exemplo Quando ele estiver falando Assim Porque se a circuncisão É para o gentil Ou não Não tome Exclusivamente A circuncisão Como o ponto A ser discutido Porque ali ele está Incluindo o Shabbat Ele está incluindo Os dez mandamentos Ele está incluindo Levítico Números Deuteronômio Porque a circuncisão Era o símbolo maior Que caracterizava A identidade judaica Do ponto de vista De etnia Naquele período Quando você queria saber Se um homem Era judeu ou não Ele obrigatoriamente Tinha a circuncisão Para comprovar Não que outros povos Não se circuncidassem Mas um homem Que guardava Shabbat E era circuncidado Ele era judeu Nenhum outro povo Sobre a face da terra Guardava o Shabbat E a circuncisão Mas quando a gente Ouve falar de circuncisão Ele é o tópico Que torna Como se fosse generalista O assunto Lei Então quando eles Estão discutindo A dependência Do gentio Em guardar A circuncisão Eles estão Botando a circuncisão E todo o compêndio Da lei mosaica Em pauta Dentro dessa discussão Porque vocês vão ver Que no término Da discussão Vão surgir Três mandamentos Para os gentios E esses três mandamentos Eles não podem ser Interpretados Como um resumo Daquilo que os gentios Tem por obrigação Guardar Quatro na verdade Então Quando nós tivermos ali Passo próximo Wagner Faz favor Tratando de circuncisão Nós vamos ter que compreender Que a circuncisão É um ato Que antecede Abraão Quando Abraão nasceu A circuncisão Já era realizada Pelos povos Ali da terra Principalmente da região semítica Que é onde mais se tem Informação Ali naquela região de Arã Padã Arã Onde Abraão cresceu Aquilo ali já se fazia De uma forma Totalmente Comum Irregular Só que o problema É que o ritual da circuncisão Era feito na puberdade Do homem Quando o homem Para ter a sua Iniciação sexual E constituir família Ele era circuncidado E assim Isso era uma marca De transição Simplesmente Sexual Da idade De uma criança E a partir de agora Ele ia estar apto Para ser Um pai de família Um homem Propriamente dito Então Se vocês olharem isso Da onde nós temos Um fundamento forte Para falar sobre isso aí O islamismo Até hoje Tem a sua Iniciação sexual Do menino Aos 13 anos Com a circuncisão Pautado em Abraão Porque ele é pai Da nação Islâmica Pela questão ali De Ismael E Abraão De Ismael Nasce a linhagem Que dá origem ao Islã Então eles Cumprem a circuncisão Mas Adonai Quando ele faz Um pacto Com Abraão Porque ele não fez Um pacto Com Ismael Ele deu promessas A Ismael Eu concordo Mas o pacto Ele faz com Abraão E aí vem Isaac Ele não vai de Abraão Para Ismael Começa com Abraão E o segmento É dado por Isaac Jacó E aí vem a nação De Israel Nascendo nisso aí E a grande diferença É que é feita O oitavo dia O homem que nasce Debaixo das leis E mandamentos Da Torá Ele é circuncidado De forma Involuntária Ele não tem direito A dizer Se quer Ou se não quer Mas nós estamos Tratando de um povo Gentio Que nasceu Fora da lei Mosaica E o questionamento É Se eles aderem A este propósito Eles devem Ou não Circuncidar Aí está o problema Passa a próxima Wagner Faz favor Então Nós temos que estudar O conceito De circuncisão O principal E mais forte Conceito Usado Dentro da temática Bíblica É de aliança Quando você fala Que alguém fez Uma circuncisão Você está falando De algo Que ele votou Diante de uma Superior Estância Ele faz um pacto Ele faz uma aliança Quando você Olha A definição hebraica De circuncidar Nós vamos falar Basicamente De três verbos Olha só Que interessante isso Circuncidar Do ponto de vista Do ponto de vista judaico Ele significa Literalmente Cortar fora Ou fazer uma aliança Então vocês vão ver Que vai sempre Ter uma mescla Do conceito Físico Do conceito Espiritual Presta atenção Que nós vamos Laicar o tempo inteiro O verbo Um dos verbos Que pode ser usado Para dizer Que fulano Fez uma circuncisão É o verbo Karat O mesmo Que dá origem Ao nome Da pena De morte Chamada Pena de Karat E eu vou explicar Por que Ele significa Do ponto de vista Religioso O mesmo Que derrubar Um altar De um ídolo Então quando Você Vê os relatos Bíblicos Quando você Vê a comunidade Desta casa Subindo e destruindo Um altar Numa comunidade Você está circuncidando A comunidade Presta atenção nisso Quando você vê Que toda vez Que Israel Vai se voltar Contra as nações Pagãs Adonai diz assim Que nenhum Incircunciso Haja no meio De vós Para que não Recaia sobre vós A consequência De não expulsá-los Do meio de vós Nós estamos em Deuteronômio Isso é falado Do início Ao fim Do livro Então Ser circuncidado Tem um caráter De aliança E aonde Que a palavra Karat Ela é aplicada Porque se você pegar A palavra que normalmente Se traduz Circuncisão Não é Karat Mas só tem Uma citação Bíblica Que Karat É usada E ela é usada No sentido De circuncisão De pacto Quando Abraão Ele recebe O pacto Com Adonai Então quando ele recebe O pacto Não a circuncisão Física Mas o pacto A promessa Ele recebe A palavra Karat Como O sinal Entre ele E Adonai Então Quando ele parte Aqueles dois animais No capítulo 15 Vocês lembram Dessa parte Que ele cai Num sono profundo Adonai Parte dois animais Ao meio E o fogo Simbolizando Adonai Passa por meio Dos animais Aquilo ali Ele chama-se Berit Ben Rabetarin Aliança Das partes Divididas ao meio Ou cortadas E o que que ela significava Naquele período Para todos os povos da terra Que quem violasse O pacto O Karat A circuncisão Proposta Recaia A mesma sorte Sobre o que quebra O pacto O rompimento Da aliança Ou seja Seja dividido ao meio Seja esquartejado O violador Do pacto Então Abraão sabia Que a vida dele Ou ele ia para frente Ou ele ia ser rompido Ao meio Ele não tinha opção Só que Quando nós olharmos A palavra Karat Passa a próxima Wagner Por gentileza Eu fiz questão De botar o versículo Em hebraico Porque quando nós Pegamos a tradução Está dizendo assim Porque Adonai Fez um pacto Com Abraão Fica uma coisa suave Como assim A pastora Sandra Assinou um contrato De compra e venda Com Leonardo Não foi isso Que Abraão fez Com Adonai E nem Adonai Com Abraão Ali no hebraico Está escrito assim Bayon Rahu Em amarelo Karat Adonai Et Avram Berit Lemor Lemor Numa tradução Numa tradução Que eu peguei Do André Chorac Está escrito assim Naquele dia A tradução Literal Adonai Concluiu Ou Contratou Com Abraão O seguinte pacto Ele transfere A casa de Israel A responsabilidade Por meio de uma aliança De vida E morte De salvação Da humanidade Porque no capítulo 12 Ele diz Benditas sejam todas as famílias Sobre a terra Em ti Abraão Aí Ele fala Para Abraão No capítulo 15 Ele vai e sela O pacto No capítulo 17 Ele circuncida O prepúcio De Abraão Ele tira Da carne De Abraão O testemunho Nos céus E na terra De que ele tomou Abraão Como responsável Pelo pacto É muito mais grave Passa a próxima Por favor Wagner Circuncidar Literalmente No hebraico É uma outra raiz Ela tem dois sinônimos Um que deriva Do aramaico Que é Mahal Que significa Enfraquecer Ou circuncidar E a que deriva Do hebraico Que é um sinônimo É mular Significa Remoção do prepúcio Ferida na carne Exposição Presta atenção Que ser circuncidado É tornar-se Enfraquecido Então Quando um homem Ele se volta A circuncisão Física Ele não pode Achar que ele vai Se tornar um homem Com uma pujância Porque ele fez Um pacto Com Adonai Porque aquilo ali Tem o mesmo peso Da coxa de Jacó Ter sido Ferida Porque se Jacó Vence o combate Com Adonai E sai dali Como um homem Que venceu Sem lesões Seria no braço Físico de Jacó A força que Israel Teria Para ser o que Israel É mediante Adonai Mas ele sai Coxo Enfraquecido E manco Para que ele compreenda A dependência Que eles têm De serem fortes Em Adonai E não neles mesmos Então o prepúlcio Removido Na circuncisão Ele ganha A mesma Conotação Ora Se eu faço Um pacto Com Adonai E eu me torno Mais fraco Qual é o objetivo De fazer o pacto De que Adonai Se sobressaia E eu seja Diminuído Se você voltar Dois slides Você vai ver Que a raiz Carata Ela quer dizer Derrubar um Ídolo Ele tira Da pele Do prepúcio Do homem A virilidade Que o homem Tem de querer Ser Deus No lugar De Adonai Isso é circuncisão Estou falando Só do ponto de vista Físico Usando a conotação Que a palavra Traz Da própria Remoção Da carne Qual é o primeiro Sinal e sintoma Que o homem Tem ao longo De três dias Que mostra Isso daí Na prática Para nós Josué 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 não Simeão e Levi Quando fazem aquela proposta Por conta da violência Que Tamar Tinha sofrido Eles prometem Que se os homens Que violentaram Tamar Se circuncidassem Eles iriam fazer o que? Perdoar A violência Mas o que Que eles fizeram Ao terceiro dia? Eles vão e matam Todos os Homens circuncidados Porque o terceiro dia É o maior flagelo Da circuncisão Quem já fez a circuncisão Sabe Que o terceiro dia É o pior É onde tem mais dor Mais inchaço E onde costuma dar febre Então o homem Está totalmente Pastora Abatido Esse é o objetivo Da circuncisão Levi e Simeão Ali fazem algo mal Diante dos olhos De Adonai Eles usam a fraqueza Promovida pela circuncisão Para cometer homicídio É outra coisa Mas Adonai Quando nos coloca Nesta situação Ele está nos anunciando Que a partir do momento Que nós nos voltarmos Para ele Por meio de um pacto Ele vai nos abater De tal forma Que nós não vamos ter força Para competir com ele Quando ele quiser falar E habitar dentro de nós Isso é circuncisão Ou seja Dentro desse contexto A gente já começando E lá em Paulo Nós vamos lembrar Do capítulo 5 Abra o capítulo 5 aqui Eu falei que eu ia e vinha Então nós vamos andar Olha o verso 16 Esse texto é conhecido E falado Aos quatro cantos Gálatas 5 Versículo 16 Olha o que o texto fala Digo porém Andai no Espírito E não satisfareis A concupiscência da carne Pois a carne deseja O que é contrário ao Espírito E o Espírito O que é contrário à carne Estes opõem-se uns aos outros Para que não façais o que Quereis Mas Se sois guiados pelo Espírito Não estáis debaixo da Lei Aí aqui já começa o problema Como se viver pelo Espírito Te isentasse da lei Mosaica Mas vamos compreender O que ele está falando aqui As obras da carne são Prostituição Prostituição Impureza Lassiva Idolatria Feitiçaria Inimizade Porfia Ciúmes Iras Pelejas Dissensões Facções Inveja Bebedice Orgia E coisas semelhantes A estas Acerca das quais Mas vos declaro Como já antes Vos preveni Que os que cometem Tais coisas Não herdarão O reino De Elohim Mas O fruto do Espírito É amor Gozo Paz Longanimidade Benignidade Bondade Fidelidade Mansidão Domínio próprio Contra estas coisas Não há Lei Para que Se eu sou um indivíduo Que desejo adulterar Ou que eu desejo Sair no braço Com o João E dar murro no João E brigar com o João Ou que eu desejo Mirar contra alguém E levar violência A essa pessoa Se eu tiver circuncidado Com febre Abatido E dolorido Eu não tenho força Não né João Como é que o conceito De circuncisão Ele pode ser abandonado Se é através Do abatimento Da nossa natureza Pecaminosa Que Adonai Vai inserir Amor Gozo Paciência Humildade Benevolência Como que eu Exaltado Na minha força física Eu vou permitir Adonai Me fazer um homem Com estas características Espirituais A tendência É que se eu Abandono o conceito De circuncisão Rita Eu estou dando Oportunidade Para que as obras Da carne Tenham Força Por meio Do pecado Que habita Em mim Então Adonai Abate a nossa Carne física Mas Leonardo Só dura uma semana Dez dias A recuperação Nós vamos compreender Que o valor Desta circuncisão É inestimável Porque ele vai Lembrar-se Dessa circuncisão Do dia que você Fez até o último Dia da sua vida Para te cobrar O resultado Benéfico Da circuncisão Aí você vai Compreender O argumento De Paulo Aqui no capítulo 5 Qual foi O critério Que foi dado A Abraão Para que ele Recebesse o pacto E consequentemente A circuncisão Qual foi Abraão creu E isso lhe foi Imputado Por justiça O que é que nós Estudamos nos últimos Três estudos Dos gálatas Que o problema Dos gálatas É exatamente este Eles começam Pela fé Que começou Abraão Eles vão A circuncisão Mas abandonam A fé Em momento algum A circuncisão Isentou o homem De viver Pela fé Porque nós Estudamos semana Passada Que Paulo Diz que As obras São mortas Se não houver Fé Mas nós Estudamos Que Tiago Ensina que Se você tem A fé Mas não tem obras Ela é morta em si Ou seja Para você ser Avalizado Tanto Tiago Quanto Paulo Dizem que você Precisa de fé Mais obras Aonde que Paulo Está entrando aqui No questionamento Do capítulo 5 Eles estavam Abidicados Da fé E queriam Ter a lei Mosaica Para os Conduzir Sem Fé O homem Não alcança As promessas Da lei De Moisés Se ele não tiver Uma plena Adesão A Adonai Então Paulo Ele chega e fala assim Sobre essas coisas Não há Lei Ele é duro No discurso dele Mas em momento algum Paulo está distorcendo A necessidade De viver Pela Lei E eu vou mostrar A vocês Paulo circuncidando Um rapaz E minutos antes Ele estava dizendo Que os gentios Não deveriam ser Constrangidos A serem Circuncidados Então que história é essa? Uma hora ele fala Rita Que não precisa E depois o rapaz Que é metade judeu Metade gentil Ele fala assim Não Por causa dos judeus Aqui da região Vem cá Que eu vou te circuncidar Então tem ou não tem Validade? Passa o próximo Wagner Para a gente Prepúcio No hebraico Olha que interessante Isso ali Prepúcio é A pele Que recobre A glande Que é a parte mais Extrema Do órgão genital masculino Que é símbolo Da virilidade Então Adonai Ele atinge o homem Na sua Virilidade Onde ele se acha Mais forte Adonai vai lá E abate Mas ele faz isso Só no âmbito físico? Não Não Teve um aqui Com quase 90 anos de idade Que apareceu Caiu igual um paraquedas E queria arrumar Uma jovem Virgem De 20 e poucos anos Para se casar A pastora Sandra Lembra bem De quem eu estou falando A pastora Sandra Virou para ele E falou assim O senhor está precisando Mais de um enfermeiro Do que de uma esposa De 20 e poucos anos de idade O homem O homem Que não se permite Ser abatido Por Adonai E homem Estou falando do gênero não Estou falando da espécie humana Que não se permite Ser abatida Por Adonai Ela vai até o fim da vida Querendo mostrar Que é viril E forte O suficiente Para ter A sua vontade Feita Quem se permite Circuncidar Torna-se um homem manso Como Moisés Que diz a Torá Que não ouve Sobre a face da terra Mas Moisés Era um valentão Brigão lá no Egito Assassinou o soldado Teve que Sair corrido Para não ver Venciar a pena de morte Que ele ia cair lá no Egito Porque ele assassinou Um soldado Egípcio Virou 40 anos A circuncisão de Moisés Amassadinho ali Pastoreando As ovelhas De Getro Então pastoreio Ajuda o homem A se tornar Manso Ele diminui A prepotência E a virilidade Que o homem tem Por natureza Então pastora Como nós não combinamos O estudo De manhã Estamos na mesma linha Da questão É a questão do homem Se permitir Abaixar-se E aí vocês vão ver Que a circuncisão Tem um papel Importantíssimo Olha lá A palavra hebraica Pastore Orel Significa Aquele que Tem prepúcio Ou que é Incircunciso Em nenhuma Das vezes Que ela é citada Na Torá Ela vai ser citada No contexto De circuncisão Física Em todas elas É aplicada Uma forma Pejorativa Ao indivíduo Que é infiel A Adonai Impureza moral E espiritual Ou seja Gálatas capítulo 5 Está relatando Que se você É irado Adúltero Prostituto Beberrão E etc Você é um Incircunciso Se você Precisa atingir Rita A condição De um ser Espiritual Você sai Da condição De incircunciso Para a condição De circunciso Então a circuncisão Ela está clara Dentro do livro Dos Gálatas Para nós Gálatas 5 Está ensinando O homem Que ele deve sair Da condição De incircunciso Para a condição De circunciso Passo próximo Oi Pois não Fala Marcelo Perfeito Quem é este Incircunciso Que ameaça Israel Quando ali Ele vai ter O encontro Com Golias Ele já Anuncia Que era um Incircunciso Mas Davi Era pastor De ovelha Davi foi Amassado Nos currais Então ele Então ele Dizem que ele Era bem Nanico Devia ter Um tupete Do tipo Mas ele Não era uma Prepotência Mas era Uma plena adesão Que dava a ele Uma confiança De que ele sabia Que ele ia amassar O gigante Entende? Que não é a Prepotência De Davi Achando que ele Iria poder E chega Não é humano É uma condição Que o homem Que se permite Ser abatido Por Adonai Ele alcança Que ele chega Com autoridade Igual o Paulo Chegou lá Para Bar Jesus E falou assim Para Para trás de mim Satanás Que ele estava Desviando o Proconsul Lá no capítulo 13 de Atos A ouvir o retorno É essa questão Que Yeshua Ele vira e fala assim Qual de vós Aqui tem fé Suficiente Para botar a mão Orar Para que ela saia Curada daqui Ninguém tinha ali A condição De circunciso Ao nível De que Yeshua Estava ali tendo Como Eliseu Olhou para trás E virou para aqueles meninos E falou assim Deu uma Os meninos falando Da calvície dele Vem uma ursa São coisas Sobrenaturais Que o homem Alcança Quando ele se permite Ser abatido Pela circuncisão Do prepúcio E do coração Para que ele Alcance De Adonai Uma 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 Intimidade Que o homem Natural Ele não tem Que fica Só na boca Fica Só na boca Finéas Quando ele é Tomado ali De uma ira Que na verdade É um zelo E ele Atravessa A lança Sobre O hebreu E a E a Estrangeira Midianita Midianita E ali Adonai Dá uma aliança De paz Para um homem Que acabou De matar De matar Duas Pessoas Porque ali Ele representa Uma ação Divina Para a salvação Do povo Então isso Só alcança Homens e mulheres Que tem a capacidade De se abaixarem Ao nível Que Adonai Exigir Para que Adonai Venha E Adonai Assuma O controle Foi o que nós Falamos no final Do estudo passado Quando nós Dissemos ali Por causa do capítulo 3 Que diz que o Aio Que era a Torá Já não era mais Necessária Depois do Mashiach Nós entendemos Juntos Que o que fica Para trás É a necessidade Da dependência Mas não a Torá Porque a Torá Ela já vai estar Dentro de você Você vai exalar A Torá Então fica Para trás Só a nossa Dependência Porque nós Já nos tornamos Um com o Pai Aí que entra A necessidade De nós Compreendermos A importância Da circuncisão Olha lá o que Ele vai falar No capítulo 5 De Gálatas Verso 2 e 3 Eis que eu Paulo Vos digo Que se vos deixar De circuncidar Circuncidar O Messias De nada Vos aproveitará Aí a gente Pega isso E fala assim Se eu me circunciso Se me circuncido Eu estou dizendo Não ao Messias Mas o Messias Foi circuncidado Ao oitavo dia Conforme diz O livro de Lucas Capítulo 1 Ou capítulo 2 Depois que os Pastores Vêm visitar Yeshua Na manjedoura No oitavo dia Ele é levado Para a circuncisão Então parece Havê aí Uma controvérsia E aí ele diz O verso 3 Lucas 2 Isso Olha o verso 3 O que ele está querendo ensinar Para nós aqui É algo muito simples Que se você Centralidade da lei E você se circuncida Você vai ter que se virar Para cumprir a lei Vocês conseguem compreender isso? Que quando Yeshua Vem ensinando a adesão Quando você e o pai Estão em plena Em pleno relacionamento Você torna-se apto A cumprir a Torá De forma natural E não da forma Como os gálatas Estavam começando A encarar O guardar Da Torá Passo próximo Wagner O próprio Paulo Vai falar isso Olha lá o verso 3 e 4 Mas nem ainda Tito Que estava comigo Sendo grego Foi constrangido A circuncidar-se Observa Que ele não usa a palavra Foi ensinado A circuncidar-se Ele diz Constrangido Tito Teria que alcançar Pela experiência dele Com Adonai O entendimento Da necessidade Da circuncisão Porque Tito Estaria criando Com Adonai Um relacionamento E a partir dele Ter um relacionamento Com Adonai Crendo em Adonai A circuncisão O Shabat E as demais leis Da Torá Elas vêm de forma Natural Essa que A defesa de Paulo Era pela justiça Com aquele que não conhecia As essências Do mandamento Porque se vocês Forem analisar Nós vamos chegar lá na frente Nós vamos ver um exemplo Dentro da própria Torá Dois exemplos Onde houve circuncisão Fora do tempo Mas uma circuncisão Feita mediante A adesão Três na verdade Três Eu vou pontuar As três Aqui a frente Porque se nós Analisarmos Que se nós Nascemos Fora da Torá E eu aos Quarenta anos de idade Pastora Eu entendo O mandamento Por meio da adesão Que eu digo assim Eis-me aqui Adonai Me contempla Aos quarenta anos Eu vou fazer a minha circuncisão Em paz com Adonai A Torá Não te isenta De fazê-la Mas mediante A uma firme Certeza Daquilo que você Disse a Adonai O seu sim Tem tecido Verdadeiro Olha lá o que ele vai Continuar dizendo E por isso E isto Por causa dos falsos irmãos Então haviam pessoas Que se passavam Por irmãos Fazendo uma cobrança Injusta Sobre aqueles Que estavam Começando A conhecer O que era Mandamento Lembra do primeiro dia Era um povo Politeísta Eles adoravam Deuses estranhos Para tudo quanto é lado Era normal As práticas Sexuais Entre pai Filho Filha Mãe Irmão Como é que um povo Desse Pastora Seria cobrado No mesmo nível Que um que nasceu Dentro da Torá A defesa de Paulo É por a questão De Paulo saber A dificuldade Que aquele povo Teria De aderir Mas pautado Na promessa De que no meio Dos gentios Ele levantaria Também um povo Fiel a Adonai Como Isaías Lá atrás Já havia anunciado Isaías avisou Que do meio Das nações Ele levantaria Pessoas tão fiéis Quanto aqueles Que estariam Dentro da casa De Israel E alguns Seriam Separados Para ministrar Na casa De Adonai Presta atenção No nível Do que é Você ter adesão A Adonai Independente Da cor do sangue Que corre Nas suas veias A pastora A pastora de santa Está dizendo Que se o templo Hoje estivesse De pé Sobre o reinado Do machia Ele provavelmente Escalaria Judeus e gentios Os fiéis Excessos de tempo Porta A necessidade A necessidade Rita Está lá em Atos 15 Porque todo De adesão Então dar tempo É mandamento Porque eles Estão envolvendo A fé Para que a tradição Não tome A vida deles E eles se desviem De Exua Esse é o problema Nós aqui Estamos rateando Com 613 Mandamentos Para ser assim Igual Uma roda Pois não Reinaldo Sim Nós encerramos O estudo Da semana passada Falando Que o machia Ele morreu Ele ressuscitou E ele ascendeu Aos céus Aí depois Os discípulos Foram compreender O que ele estava fazendo Gente Era tudo judeu Andando lá De Exua Eram todos judeus Olha lá Os 12 andando Do lado dele Tudo judeu Letrado na Torá Agora você imagina Um gentil Que comemorou Natal Dia do papai Dia da mamãe Dia do vovô Da vovó Páscoa do coelhinho Gente Nós nascemos Dentro disso Se não tivesse Um Paulo gritando O problema é que O cristianismo Pega isso Fundamenta dentro De uma doutrina Mentirosa E fala assim Vocês tem a liberdade Aí pega os textos Que falam Que não se intrometa Na nossa liberdade De comer carne de porco De celebrar o domingo É isso por acaso Que Paulo está falando aqui? Não é? Passa o próximo Para a gente ver O que Paulo vai continuar Oi? Oi? Gleice A fé Ela foi sendo construída E dada com o tempo Nós não tínhamos Se nós olharmos Dentro de um ponto De vista Bem claro A fé Começa a vir Quando nós começamos A ouvir e ouvir A palavra de Adonai Ela não nasce Dentro do homem Porque diz a Bíblia Que ela é Dom divino Quando você se apresenta Quando você se apresenta A palavra de Adonai Ele brota no coração Do homem A necessidade De se unir ao homem E o mandamento Vem vindo sábado Após sábado Nas sinagogas Que tem em todas As cidades Nós não tínhamos nada Nós nascemos fora E Abraão E Abraão é o responsável Por começar um processo Que o machia Completa De forma Perfeita Mas começou com Abraão Como é que nós vamos dizer Que a circuncisão Dada a Abraão Ficou pra trás E eu vou mostrar Onde que chega lá em Abraão Agora olha lá O que que Gálatas vai falando Vai só apertando A nossa dificuldade De compreender Porque em Exu Messias Nem a circuncisão Nem a circuncisão Tem valor algum Mas sim a fé Que opera pelo amor Aí o indivíduo Pega isso aqui E fala assim João Se você é circuncidado Amém Se eu não sou amém O importante é que eu tenho Fé Fé em que? O problema De ficar pegando O versículo picado Pra justificar as coisas É mostrar desconhecimento Do contexto bíblico Que está sendo ensinado Passo próximo Eu estou indo nos versículos Mais problemáticos Pra gente poder Fazer o exercício De saber Bom A Torá é de Adonai Paulo era um judeu Temente a Adonai Então eles tem que estar Falando a mesma coisa Ao oitavo dia Da tribo de Benjamim Fariseu dos fariseus Hebreu dos hebreus Ele não era um indivíduo Bipolar ou esquizofrenia Com todo respeito A doença esquizofrenia E bipolaridade Mas não era algo Que Paulo tinha Sobre os ombros dele A fé não é de todos Sim Pois não Marcelo A primeira vez A rei Elias E os três carfães E ricos As duas primeiras mulheres As carfães Dizem nós O terceiro reconhece E o profeta Tem profeta em Israel Vai lá no rio E desce sete vezes Foi lá o sujeito General Não era um soldado raso Que podia sair ali Meio escondido Foi um general Um general Pra sair do meio De um exército Ele sai escoltado Por um grupo de segurança Imagina a cena Vem o recado lá Do meu inimigo Dizendo Desce sete vezes Aí vai lá ele Um Dois Três Aí ele começa a olhar pra mão Quatro Cinco Seis Sete Opa Tem profeta em Israel Ele aderiu Ele cumpriu algum mandamento Ele obedeceu a voz do profeta Só isso Essa é a adesão que Yeshua está dizendo Que é o princípio do relacionamento com Adonai Se ele conheceu a Torá depois E cumpriu ou não Ele vai se ajustar com Adonai Dentro do problema que ele criou pra ele Mas que ele conheceu Adonai E ele teve a experiência da fé, Rita? Teve Pois não, minha irmã O que é o princípio do relacionamento com Adonai? Cada um será ligado segundo as suas aulas Igual a gente teve Pessoas dizendo que eles conheceram o Jesus E não te ouviram falar E é necessariamente que a voz ou a sorte Possivelmente ele não vai ser considerado A circuncisão não é pré-requisito de salvação Não é pré-requisito de salvação Mas veja bem Uma coisa é você falar Que a Bíblia diz que a fé sem obras é nula E a obra sem a fé ela é morta Então existe um pré-requisito das duas coisas Se você verdadeiramente teve um encontro com Adonai Reconheceu Yeshua como Messias E começa a observar a Torá de Moisés A circuncisão que vai vir sobre você É a mesma que tem que vir sobre mim A física é limitada ao homem A do coração é pra todos A circuncisão do coração Essa daí Ela é inegavelmente A circuncisão essencial Para o homem e para a mulher Que dizem que tem adesão Adonai O coração da pessoa foi Se fisicamente ele não compreendeu Não teve a oportunidade De se circuncidar Isso é um outro tema É uma outra questão Mas aqui a questão envolve o coração Porque senão a mulher estaria excluída da salvação Concorda? A mulher fisicamente não pode ser circuncidada Mas o homem que conhece a necessidade da circuncisão E a recusa É como se ele estivesse recusando o Shabbat É como se ele estivesse recusando Todos os outros mandamentos Quando nós compreendemos Mas o que nós não podemos É botar a circuncisão da carne À frente da circuncisão do coração Você vai ver a própria Torá nos ensinando isso daí Porque você vai ver quatro casos De que isso aconteceu de forma inversa A circuncisão física Veio anos depois da circuncisão do coração Você vai ver isso aqui Abre lá em Gênesis capítulo 17 Pra gente Vamos lá no pacto abrâmico Por favor Gênesis capítulo 17 Traz pra nós o ensinamento Perfeito a respeito disso Porque olha só o que que acontece Olha qual é a sequência do texto 17, 1 Vamos ler do 1 ao 14 Quando Abraão tinha 99 anos Aqui o primeiro exemplo do que eu falei Que a circuncisão física vem depois Aqui ele já tinha crido Lembra do capítulo 12? Criou Abraão Isso lhe foi imputado por justiça Então ele já era um crente Acho que em Hebreus fala o crente Abraão Usa até essa expressão Abraão já era aderido a Adonai Isso Aí diz aqui Apareceu-lhe o Eterno e lhe disse Eu sou o Elohim todo poderoso Anda na minha presença e se perfeito Então ele já está cobrando Que Abraão tem que ser perfeito Ele não aliviou pra Abraão aqui não Firmarei minha aliança entre mim e ti E te multiplicarei extremamente Então caiu Abraão sobre o seu rosto E falou Elohim com ele dizendo Quanto a mim Esta é a minha aliança contigo Serás pai de muitas nações Não mais te chamará Abraão Mas Abraão será o teu nome Pois por pai de muitas nações Te tenho posto Fartiei frutificar sobremaneira E te farei nações E reis sairão de ti Estabelecerei a minha aliança entre mim E a tua descendência depois de ti Em suas gerações Como uma aliança perpétua Para ser o teu Elohim E a da tua descendência depois de ti Darei a ti E a tua descendência depois de ti A terra das tuas peregrinações Toda a terra de Canaã Em perpétua possessão E serei o seu Elohim Disse mais Elohim A Abraão Já mudou o nome Quanto a ti Guardarás a minha aliança Tu e a tua descendência depois de ti Nas suas gerações Esta é a minha aliança Que guardareis entre mim e vós E a tua descendência depois de ti Todo macho entre vós será Circuncidado Ok Circuncidareis a carne do vosso prepúcio Será isso por sinal Da aliança entre mim e vós Então a circuncisão Ela é um Sinal A aliança não se resume A estar circuncidado Mas ela é um sinal De uma aliança Que Adonai propôs Num âmbito muito Maior Presta atenção Quando completarem Oito dias Aqui É a descendência direta De Abraão Sendo involuntária A escolha da circuncisão Todos os machos Serão circuncidados Nas vossas gerações Agora olha o detalhe Tanto o nascido em casa Como o comprado Por dinheiro A qualquer estrangeiro Que não for Da tua linhagem A Bíblia diz No segundo testamento Que Exu nos comprou Por um alto Valor E Exu era descendente De quem? Do pai Abraão Pela linhagem De Isaac Jacó Judá Davi Então Se ele está dizendo Que os da casa E os comprado Por um alto valor Tem que ser circuncidado Tem isenção De circuncisão Para alguém Que seja de dentro De fora da casa De Israel Sim Ele abriu exceção Para a circuncisão Não abriu O que Paulo Veementemente Aqui é contrário No livro de Gálatas É você circuncidar Por um ritual físico Totalmente Desvinculado De uma adesão Ao Criador E isso O próprio Abraão É o maior exemplo Para nós Primeiro Abraão Creu Gente Um homem Que tinha Noventa e bolotinha Com uma mulher Estéreo Adonai virá E falar Que vai fazer dele Uma grande nação Que dele vão sair Reis E parará Vocês estão achando Que isso é pouca monta Para um indivíduo dizer Assim Eu creio Adonai Gente Eu não estou brincando Não A pastora senhora Diz que teve uma visão No carônico Uma esposa Com um filho Dentro do carrinho Um filho E eu estou aqui Amém Adonai Amém eu creio Eu creio Abraão ele virou E falou assim Vai nascer uma nação De você Aos noventa e nove Anos de idade Abraão creu primeiro Se Abraão Tivesse rateado Igual Sara Deu a risadinha Vocês lembram da risadinha De Sara Que Sara dá aquela Eu vou ser mãe Eu vou ser Abraão em momento Algum fez isso Abraão era um homem Sólido Era um homem Enraizado Mas era um homem Calejado Porque Abraão Lá no início Do ministério dele Ele foi libertar Ló E um bando Que estava preso Lá sem ter Obrigação Nenhuma de fazer Ele era Um pastor Nato Ele servia Ao povo E aqueles que Abraão 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 E aos 99 anos Eles assumissem a circuncisão A circuncisão do coração Como Abraão Continuidade Adere por meio Perceber A Torá de Adonai Eles não vão ser confrontados com o Natal Eles não conhecem Eles não conhecem Coelhinho da Pásco Pode até ter contato na escola Mas não faz parte Do seio deles Eles já nascem sabendo que Shabbat é Shabbat e não tem domingo Eles não querem nem saber desse assunto de domingo Pega os netos da pastora O filho da Marlene Pega Daniel Seu filho Wagner Pergunta pra ele se ele tem algum problema com isso Agora a gente tem Tal do almoço de domingo em família É um festival Pastora Sandra Essa semana eu não posso vir lavar o banheiro Porque eu tenho um almoço em família A pastora Sandra amém meu filho Pastor eu não posso fazer a limpeza aqui do domingo Porque mamãe me chamou pra comer com ela Amém meu filho A pastora Sandra já não briga com isso mais não Ela já não Teve época que ela pegava o indivíduo Ela saculejava Hoje não Talvez os mais novinhos Ela ainda fala assim Meu filho senta aqui Que ainda estão começando Mas os burros velhos igual a gente A pastora Sandra fala assim Amém meu filho Vai lá Manda um abraço pra mamãe Vai falar o que? Vinte e tantos anos ensinando E não aprende Paulo ali estava ensinando pros que estavam E em gatinho Ando, é diferente Passo próximo Wagner, faz favor Olha lá o êxodo Olha aqui o segundo caso Seu Marcos Da circuncisão tardia Tá lá Moisés Oitenta anos de idade Amassadinho por Adonai Criando as ovelhas de Getro Lá nos pés do monte Sinai Foi na sarça Viu Adonai na sarça Tô falando de Moisés Tô falando de Moisés Moisés Aí vai Moisés Obedecer a voz de Adonai Mandando de volta ele pro Egito Só pra fazer um serviço Libertar Israel De quatrocentos anos de cativeiro Vai lá Moisés Vai lá Moisés Sirve sim Sirve sim Aí diz o êxodo 4, 24 E aconteceu no caminho de volta pro Egito Numa estalagem Que o eterno o encontrou e o quis matar Esse o quis matar É o quis matar o seu primogênito No caso ali a morte era de Gerson Não era diretamente de Moisés Então Zípora Olha só a mulher Estrangeira Filha de Getro Adorador de ídolos estranhos Olha a situação Tomou uma pedra aguda Igualzinha que Josué vai usar Pra circuncidar o povo lá em Julgal No capítulo 3, 5, 5 Circuncidou o prepúrcio de Gerson Que já não era mais um menino de oito dias Lançou-o aos seus pés Ela pega o menino e cola o menino no pé dela Tipo assim, se matar o menino me mata junto E disse Certamente és um esposo sanguinário Ela falou isso pra Moisés Numa outra tradução Diz que ela quando traz o menino na perna Diz que ela vira pra Adonai e fala Eis o meu circuncidado Se ele não fez, eu fiz Ela toma a frente de Moisés E ela salva a vida de Gerson Ela diz assim Eis o meu circuncidado Eu te entrego o meu filho como teu E desviou-se dele E então disse Esposo sanguinário Por causa da circuncisão Se nós, como pais, João Futuramente Negarmos aos nossos filhos O direito da circuncisão Lhes Adonai vai vir Numa violência contra nós A ponto de estar a vida Da nossa própria descendência Em cheque Por conta disso Aí eu pergunto A circuncisão é necessária Ou não? A pastora chega a tossir aqui Quando eu falo isso aqui Porque ela sabe o repuxo Que isso dá depois Mas tem problema não A gente segura o repuxo Moisés ia perder o seu primogênito Só isso Obrigado É necessário Se você quiser aderir Por meio da fé Porque eu vou te falar uma coisa Tem um monte aí Fazendo circuncisão Que Adonai olha assim Nunca nem ouvi Adonai ignora Você sabe por quê? Porque Adonai sabe Quem faz pela adesão E Adonai sabe direitinho Quem faz pela tradição Existe uma diferença Irmãos, nós já tivemos Muitos combates aqui na casa Com essa questão da circuncisão Uma delas eu me lembro perfeitamente Era um ex-cristão Que aderiu Aderiu do jeito dele A fé E ele então Dizia ser circuncidado Só que ele estava Numa situação estranha E eu fui conversar com ele E com a outra pessoa Que ele estava com problemas E ele falou Eu vou rever a minha circuncisão Eu vou para Brasília Rever a minha circuncisão Ele foi rever Aquilo ali É Eu vou rever a minha circuncisão Na sinagoga Com o rabino lá em Brasília Por que que ele quis dizer A acusação que você está fazendo Estava fazendo não Estava um problema na congregação É Não procede Ele diz isso Então tanto procedia Que depois eu fui A testemunha Diante de um ministério Público Em favor da vida dele Para ele não perder o emprego dele Mas primeiro ele me afrontou Com a circuncisão Que não era verdade Nada daquilo que ele estava falando Hoje nós somos amigos Amigos e amigos Ele ama a pastora Sandra Porque o livrou Diante dos tribunais Sem saber Que estava livrando Não conhecia O problema dele Que eles o acusavam Então Uma outra situação Foi em Natal Natal Tinha uma reunião Posta Circuncisão E uma Rabina Ensinando É E eu no meio Gente Eu fiz uma confusão Sem perceber Quando ela diz assim Que a mulher Tendo contato sexual Com o homem Circuncidado Não Ela está purificada Falei Ai, ai, ai Então nós vamos buscar Lá em Ageu Levantei da cadeira E falei Então vamos para o livro de Ageu Vamos resolver esse problema Lá em Ageu Ninguém quis ir comigo Mas a reunião também acabou E o dia acabou Porque tinha um almoço Depois Aí ficou dividido o negócio Muito ruim Mas essa rabina também Teve um problema gravíssimo Com esse grupo E acabou o grupo Tudo Circuncisão Esses foram os dois grandes Maiores eventos Que nós enfrentamos A pessoa se vira moda Ela peca ali na esquina Procura um circuncidado Se deita com ele E resolve o problema Prostituição flagrante Diante da dona É, não, estou dizendo assim Viram uma prostituição flagrante Com pretexto de purificação É o fim da picada Eu vi um negócio desse Vamos lá A circuncisão Ela não vai se limitar A questão física Ai você fala assim Mas a Torá exige a circuncisão física Nós já estamos conversando sobre isso Mas a própria Torá prevê Uma necessidade superior De circuncisão do coração Onde é que está isso? Aí eu vou começar agora a alinhar Torá, segundo testamento Torá, segundo testamento Pra gente começar a ver Que o que Exu ensinou O que os discípulos defendiam Nada mais era Do que a manutenção do mandamento Presta atenção Deuteronômio 30, versículo 6 Estamos dentro da Torá Livro de Devarim E o eterno teu Elohim Circuncidará o teu coração E o coração de tua descendência Para amares ao eterno teu Elohim Com todo o coração Com toda a tua alma Para que vivas Isso está escrito na Torá Diz que vai envolver, João A circuncisão do coração Perfeito Agora me diz uma coisa Olhe Exua em Mateus 22 36 a 38 Mestre, isso aqui é um judeu Perguntando a outro judeu Exua Ramachê Mestre, qual é o grande Mandamento da Torá? Exua lhe disse Marado eterno teu Deus De todo teu coração De toda tua alma E de todo teu pensamento Este é o primeiro e grande Mandamento Tem alguma coincidência Entre os textos? Deuteronômio 30 Cita parte do Shema E Exua cita o Shema Então se Exua Que em tese Te isenta da circuncisão Está dizendo Que por meio De amar a Elohim De todo teu coração De toda a alma É o maior dos mandamentos A Torá está prevendo Que se você se permite Ser circuncidado no coração Você guarda a Torá Porque ela vai te ensinar A circuncisão te ensina a amar Elohim Sobre todas as coisas Então Exua está indo Então Exua está indo dentro da Torá E respondendo uma questão A um judeu Como nós estamos indo dentro da Torá Respondendo uma questão Para o gentil A circuncisão Ela é um caminho Para você encontrar O Shema Israel Ao longo da sua vida Porque ele vincula você A amar Adonai Sobre todas as coisas Isso tem força De mandamento Para nós Só que Deuteronômio diz Que isso vai acontecer No íntimo Do meu e do seu coração Onde só Adonai Vai sondar Por isso que eu disse Que tem um monte aí fora Retorno Fazendo circuncisão Que Adonai lá de cima Olha Faz assim e fala Não te conheço Porque ela não tem validade Porque ela não passa Pelo crivo de Deuteronômio 30 Versículo 6 Que diz que é um coração Eu conheço o coração de alguém Eu mal, mal conheço o meu Como é que eu vou dizer Se a pastora santa Tem um coração circuncidado ou não Pois não, meu irmão Hum Não é isso Perfeito e na hora que é a vida, a gente vai falar, o que está usando, não é só o procedimento físico, mas provém de ser esse mandamento, ser gerador agora. Você, por que está funcionando aqui, para que haja o coração circuncidado, ele vai te apresentar o mandamento, para que esse coração seja aperfeiçoado a grande vida? Isso pode não dizer, pela fé eu sou circuncidado e eu não ter acesso ao mandamento, uma coisa necessita da outra para se completar. Não, tranquilo. A circuncisão do coração, ela é o testemunho de Adonai. Daquilo que você, com a sua boca, diz que é. Leonardo, Rinene, eis-me aqui, Adonai. Eu quero te servir para o resto da minha vida. Eu posso fazer uma cena aqui e convencer todo mundo. Quem vai dizer se isso é real ou não, é Adonai, porque ele conhece o meu coração. Isso é um selo que Adonai dá ao homem e à mulher, de que ele testifica que aquele ali verdadeiramente serve ou não Adonai. É um símbolo. O coração aqui, ele é usado de uma forma subjetiva, porque não dá para circuncidar o coração físico. Passo próximo, Wagner. Aí o profeta Jeremias, ele vai no âmago do problema. Então nós vamos ver que essa história de dizer que a circuncisão do coração, ela só se encontra no segundo testamento, que também diz é isso, tá pastor? Ela está prevista na Torá, agora eu estou indo aos profetas. Olha Jeremias 4, 4. Minto. Deuteronômio 10, 16. Vamos voltar na Torá, mais um exemplo dentro da Torá. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa serviz. Isso aqui é o texto que eu usei como base lá atrás, para dizer o seguinte, quando a circuncisão, ela nos abate, nos deixa febril, cansado e arriado na cama, é para que a nossa serviza, ela possa se flexibilizar, para que quando o mandamento vier, eu disser assim, amém. Aguardar o shabat, amém. Guardar os 613 mandamentos, amém. Está molinho. A circuncisão, ela vem para quebrar a dureza que tem aqui, ó. Então, pastor é homem, circuncidado. Aí, vamos lá no Jeremias agora. Circuncidai-vos ao eterno, e tirai os prepúcios do vosso coração, homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha sair como fogo, e arda de modo que não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Essa malícia das vossas obras é a mesma coisa da referência de obras e lei que Paulo usa no livro de Gálatas, quando não há circuncisão do coração. Quando ele fala lá, porque nós estamos gozando da liberdade do machi, e não temos o peso da lei sobre nós, ele está falando de uma lei bruta, sem a essência da circuncisão. Então, Jeremias e Paulo falam a mesma coisa. Ou seja, eu posso usar aqui pá, talite, tefilim, as mulheres aqui podem ir todo o período de menstruação, se banhar na água para purificar, e adonar e não ter parte nem uma com isso. Esse discurso de Paulo, ele é dolorido, porque ele magoa judeu, e ele magoa gentil, magoa no bom sentido. Por quê? Porque ele vai dizer para o judeu, que guarda a Torá por guardar, sem adesão, que não está valendo de nada, e ele vira para o gentil, que diz que tem fé, 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 e vai dizer, eu não tenho parte com a sua fé. Aí vem Yeshua botando dois povos diferentes numa linha, Aí Malaquias diz assim, eu farei voltar o coração dos filhos aos pais, e dos pais aos filhos. Vai botar todo mundo no mesmo prumo. Fé mais obras. Pois não, minha irmã. Não, é uma aliança. Debrantamento é comporável. Hoje que você está aqui plantado, daqui a uma semana você pode perder o quebrantamento. Circuncisão é uma aliança, é perpétua. Ela não tem início, não tem fim, ela é contínua. Não tem dia para começar, não tem dia para acabar. Existe, é algo perpétuo, é eterno. Se verdadeiramente fizermos adesão a Adonai. Passa, Wagner. Só um pouquinho, meu irmão. Eu vou conseguir, eu vou conseguir virar a minha fazenda de Elias. Aí eu consegui me iluminar diante o meu irmão, me guiar à Rambosa dele, o nome dele. E quem vai te aprovar Se esse sentimento seu É válido ou não É o pai Não cabe aos homens Então, eu digo assim Nós podemos ter toda a certeza Nossa como homens de que nós temos Assim como você tem, eu tenho, a pastora tem João, todo mundo Mas quem vai validar Isso daí é o próprio pai Zacarias capítulo 5 Diz que vai sair um rolo volante É o 5 Que vai passar pela face da terra Isso daí nada Aí não precisa ficar fosforilando Esse rolo que vai passar Que é a Torá São dois pecados mais comuns Nos nossos dias É o falso testemunho E o roubo Hoje você, meu Deus É as coisas mais comuns que acontecem hoje E esse rolo que vai julgar Por exemplo, vou te falar uma coisa O falso profeta Adonai não impede ninguém de abrir a boca e profetizar Os falsos profetas estão todos aí falando O feiticeiro está aí falando Só que ele vai pegar Isso que ele está falando está em linha com a Torá Se não estiver A própria Torá vai julgar Pronto Só isso Não está em linha Ele não vai proibir Léo para de falar Não A não ser Que venha uma ordem do céu Para calar o indivíduo Mas ele normalmente Os feiticeiros estão todos falando Mas ele não fala em linha com a Torá O critério é divino O critério é divino Eu vou dar um exemplo básico Para vocês compreenderem isso Tem um mandamento natural Eu sou péssimo de lembrar capítulo e versículo Que diz assim Se você emprestar dinheiro a algum irmão Dele não cobrará juros Está no código de santidade Se eu não me engano isso aqui Mas se for estrangeiro Poderá cobrar juros dele De forma letrada Você sabe o que significa isso? Se eu sou judeu Eu empresto para o João Eu não cobro do João Mas a dona Regina é gentia Eu cobro juros dela Porque o João tem a carteirinha de judeu O passaporte de judeu E a dona Regina não tem Na prática é isso Sabe como é que funciona com a dona Aia? Ele manda você dar sem juros A ninguém Porque eu não sei o que está no coração dela E não sei o que está no coração dele Porque ela pode ser mais judia do que o João Se ela tem adesão e guarda mandamento E o João tem a carteirinha e o passaporte Ela é mais judia do que o João Isso é Paulo que ensina Esse critério é divino Por isso que eu não posso usar e fazer valer Uma condição humana minha Para querer impor um mandamento sobre alguém Quando eu não sei o que há dentro do coração Por isso Só um pouco, seu Marcos Por isso que Yeshua resume a Torá em dois mandamentos Ame ao eterno sobre todas as coisas E ao teu semelhante como a ti mesmo Porque se você amar a todos Você não cai na margem de erro Que eu que não amo Estou arriscado a cair Porque eu vou olhar e procurar saber de Adonai Quem é aquela pessoa Se eu devo ou não fazer algo com ela Mas isso depende de intimidade Na prática Ocorre uma segregação Eu sou Você não é Quer meu dinheiro Eu te empresto com juros Eu estou dando um exemplo da questão monetária Mas isso vale Para todos os níveis de relacionamentos humanos Descritos na Torá Páscoa diz Que todo judeu deve guardar a Páscoa No dia 14 de Nisão O pôr do sol Se houver um estrangeiro no meio de vós Para que ele participe com você Você tem que permitir que ele seja Circuncidado Como é que eu vou saber Que alguém que está debaixo deste teto É circuncidado por Adonai ou não, pastora? Aí sabe o que a gente faz? A gente abre a festa de Páscoa para todos Para a casa não cair no erro De achar que tem condições de dizer O que há no coração de cada um Porque senão A gente começa a criar uma questão Humana Limitada Para dizer quem pode E para quem não pode E Adonai diz que quer salvar a todos Paulo Ele usa o livro de Gálatas Como um grande ensinamento para nós De que nós não devemos lançar Sobre o outro Uma carga Ou um pensamento Que impeça o outro de Caminhar Sandro Você só vai celebrar Páscoa Se você circuncidar Botar talite Botar o que pá O Sandro não entra na festa O Sandro não tem talite Não tem que pá E não teve como se circuncidar A pastora Agora e o coração do indivíduo Se estiver lá em Páscoa E se a serviço dele Estiver boa já Para obedecer o que for dado a ele Aí eu Marlene Na minha arrogância Na minha virilidade Eu que sou um incircunciso Da história Porque eu impus uma regra Os judeus Sérios Eles compreendem isso Direitinho Vai no muro das lamentações Saber se eles tem Diferença entre estrangeiro E judeu Para entrar dentro do muro Você está lá do lado Ortodoxo Você aqui O ortodoxo aqui Está todo mundo No mesmo muro orando As mulheres do outro lado Os homens de cá Mas não tem acepção De estrangeiro não Porque o rei Salomão Abriu a boca e falou Quando o teu povo Israel Vier aqui clamar Inclina o teu ouvido E quando o estrangeiro Vier também Segundo o rei Capítulo 8 Inauguração do templo Ele diz Atenta para a oração Do estrangeiro E isso está numa placa Do tamanho dessa parede Na entrada do cotel Onde fica o muro Das lamentações Agora judeu Que não entende Pega a sinagoga Bota a porta blindada Se você não puder Você não entra Se não for conhecido Se não tiver o passaporte É a realidade Da mesma forma Gleice Da mesma forma O mundo cristão Faz a mesma coisa Vai em igreja Vai em igreja evangélica Que tem chão De mármore e granito Pé direito alto Com pastor engravatado Com carro do ano Se ele vai atender Pobre e necessitado Atende também não Não atende Não atende E vai em igreja evangélica O chamado não é para todos Aí Paulo continua ensinando Olha lá 1 Coríntios Esse aqui é outro texto que o pessoal adora pegar para usar contra a questão da circuncisão 1 Coríntios 7, de 18 a 24 É alguém chamado estando circuncidado? Olha como é que Paulo entra no negócio, pastora É alguém chamado estando circuncidado? Aí ele vira e fala assim, permaneça circuncidado É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide Ele está falando da circuncisão física aqui Aqui ele está questionando a circuncisão física Porque ele não está falando como é condicional a circuncisão física Porque primeiro vem a adesão É o mesmo discurso de Gálatas Olha o que ele fala A circuncisão é nada E a incircuncisão nada é Mas sim a observância dos mandamentos Então ele bota um critério Se você vai tirar o prepulso da sua carne ou não Ele em primeiro lugar está a guarda do mandamento Se você guarda o mandamento É porque você optou por aderir Aí ele bota a questão da circuncisão, João De lado, momentaneamente E nem fazer com que é circuncidado Se decepcionar por ter circuncidado Tem os dois lados João falou Para não botar o que é gentil Que não tem circuncisão em maus lençóis É pesado E não fazer do circunciso algo menosprezado Porque também tem isso, tá? Tem gente que prega aí dizendo que assim Que vale a circuncisão do coração A do prepulso não vale nada Opa, opa, opa Nós estamos tratando aqui que o assunto É os dois lados É o físico e o espiritual Olha o que ele continua falando Cada um fique na vocação que foi chamado Foste chamado sendo servo Não te dê cuidado E se ainda pode ser livre Aproveita a ocasião Porque o que é chamado pelo eterno sendo servo É liberto do eterno E da mesma maneira também O que é chamado sendo livre Servo é dor Então ele tá querendo dizer o seguinte Que se ele chama o que já tem a circuncisão Ele vai servir O que não tem Vai servir do mesmo jeito Ele tá botando a circuncisão Numa condição que ela não é Um critério de Separação Você não pode selecionar ninguém Por causa do prepúcio Você sabe como é que os judeus eram reconhecidos Na época da segunda guerra Publicamente Mandava abaixar a calça do indivíduo Publicamente Pra ver se ele tinha ou não A circuncisão Muitos judeus e famílias judias Que sofreram o holocausto Deixaram de circuncidar Pelo medo da perseguição Aí olha o que ele continua dizendo Fostes comprado Por bom preço Não vos façais servos dos Homens Irmãos Cada um fique diante de Elohim No estado em que foi Chamado Você sabe porque Que Abraão foi chamado Incircuncidado E quando a prouve Adonai Deu a ele a Circuncisão É isso que ele tá ensinando aqui Ele tá dizendo o seguinte Para com esses movimentos Obrigatórios De ter que circuncidar todo mundo Ou dizer que o judeu Não tem O gentino Não tem que circuncidar Ele tá pegando todo mundo E botando no mesmo crivo E dizendo assim Aguarde Adonai falar com você Porque a partir do momento Que Adonai falar com você Fazer a circuncisão Se torna algo prazeroso Não fica dolorido No sentido De ser uma coisa Que eu vou fazer Contra a minha vontade Aí usam isso aqui João Pra dizer que Paulo tá dizendo Ó O gentino Fica como tá O judeu Fica como tá Ora Dentro de um momento Onde você está sendo Apresentado Adonai Fique como está E aguarde Adonai falar Individualmente A você Agora a partir do momento Que você tomou consciência Que é mandamento Moisés Teve o problema lá A mulher dele Interferiu e salvou Abraão pegou ele Os servos Os filhos Quando você tem Conhecimento E adesão E adesão Passa o próximo Ele escrevendo aos Colossenses Ele fala Que estas coisas Não tem Valor Contra a satisfação Da carne Não tem poder Sobre A nossa natureza Carnal Essas coisas Não A não ser Que você já Conheça É o período Da ignorância Que Paulo Tá tratando Com muita Delicadeza Pra que o índio Ele aprendeu a amar O gentil Pastor Ele vai ao nível Do gentil Longe de Adonai Se une a eles Para que eles Possam conhecer Adonai Ele mancha A carreira dele Ele mancha A carreira dele Ele sai da condição De rabino Fariseu Respeitado Em meio A comunidade Ele abre mão Do título Pastor Porque houve Depois Lembra da enciclopédia Judaica Que fala sobre Paulo Ali descaracterizam Paulo como um rabino Porque dizem Que ele introduziu Uma doutrina Contrária A Torah Ele abdica Da postura Rabino Fariseu Criado aos pés De Gamaliel Respeitado Em meio A comunidade Para ser considerado Um com os Gentis Aí pegam Paulo e fazem Essa Aí pegam Paulo e fazem Essa Perdão da palavra Lambança Com o nome de Paulo e com o ensino De Paulo Que Paulo veio Para mudar Todas as coisas Paulo amava É o sentimento Mais nobre Que um homem Pode ter Pelo outro É o amor Ele chega a dizer Que se você ama O seu semelhante Como a ti mesmo Você guarda Toda a Torah Porque você vai Dar oportunidade A ele A mesma Que você teve Mas a nossa Tendência Não é essa Olha lá Josué Pastora Esse é o Terceiro caso Naquele tempo Naquele tempo Disse o eterno Josué Faz Facas De pedra E torna A circuncidar Segunda vez Os filhos De Israel Então Josué Fez para si Facas De pedra E circuncidou Os filhos De Israel No monte Dos prepúcios E ali ele celebra A primeira Páscoa Na terra Só que vocês sabem De um detalhe aqui Esse povo todo Nasceu no deserto E não foi circuncidado Ao oitavo dia Continua olhando O texto depois Que vocês vão ver Eles dizendo assim Que os primeiros Que foram circuncidados Que viram as maravilhas No Egito Ao longo do deserto João Eles não circuncidaram Você sabe por que Que eles fizeram Essa circuncisão Tardia aqui? Alguém sabe me dizer? Para ensinar Para as gerações futuras Que para tomar posse De uma herança espiritual E física O primeiro critério É a fé E depois A circuncisão Se eles entram Circuncidados Ia dar pretexto Para dizer Para todo mundo Que tem a circuncisão Na carne De que tinha direito A posse da terra Eles foram provados Se eles iriam Atravessar o Jordão Para depois Ganharem a circuncisão Sabe o que Sabe o que eu penso Pastor? Isso aqui é um pensamento Do Leonardo Que Moisés deve ter olhado Para aquela geração Que saiu do Egito Olhou Olhou Falou assim Não entenderam Nada da circuncisão Eu vou mostrar Na descendência Deles Que primeiro É a adesão Ao Criador Para depois Aderir a circuncisão Moisés deve ter Aguardado Pacientemente Pastora Essa geração Cruzar o Jordão Mesmo que ele Não os visse Mas ele sabia Que Ierrochua Josué A salvação Iria botar eles No prumo Porque a partir do momento Que você pisou na terra E cruzou o Jordão Ali é a prova cabal De que você aderiu A Adonai Porque se toma posse Da terra Pela fé Que foi o pecado Dos espias No capítulo De Shelar Lerá Da Parachá Em números Que nós estudamos Que eles rejeitam A terra Porque eles não tinham fé E crendo Que Adonai Seria suficiente Para derrotar Os gigantes Da terra E eles tomassem Posse da terra Léo Exatamente 40 anos de deserto Não foi suficiente Para que o Egito Saísse de dentro deles Agora é diferente de nós O Egito já saiu De dentro de nós Nós que vivemos o Egito Que vimos o Egito Que vimos Adonai Nos transportar Para um deserto Aí eu volto Para o mesmo problema Da circuncisão Adonai vai dizer Se o Egito saiu da pastora Se saiu de mim Se saiu de cada um de vocês Porque eu posso enganar vocês Mas Adonai Eu não engano Olha lá Passa o próximo Wagner Por favor Estou quase completando Ali está o problema Atos capítulo 15 Atos 15 É a famosa Assembleia de Jerusalém Onde o mundo cristão Sustenta que A partir do problema Da circuncisão Envolvendo a comunidade Dos gálatas Paulo Pedro Tiago Barnabé E etc Se reúnem em Jerusalém E determinam Que os gentios Só precisariam viver Debaixo de quatro mandamentos A prostituição A prostituição O ídolo A carne sufocada E o sangue E o cristianismo Se pauta Nestes quatro pilares Para dizer que a Torá E os demais Mandamentos Não são necessários Para quem nasceu Fora da casa De Israel Olha lá Paulo Repetindo o problema De De Gálatas Atos 15 Alguns porém Da seita dos fariseus Que tinham crido Eles creram no machia Se levantaram Dizendo que era Mister Obrigatório Circuncidá-los E mandar-lhes Que guardassem a lei De Moisés Congregaram-se Pois os apóstolos E os anciãos Para considerarem O assunto Abre lá em Atos 15 Que aqui nós vamos mostrar Que não foi bem assim não Eles consideraram Vocês vejam Que foi uma decisão Tomada Em Assembleia Não foi a cabeça De um só homem Que determinou O futuro disso aqui Nós lemos ali O versículo 5 e 6 Wagner Passa o próximo Só para ver se eu escrevi Mais algum versículo de Atos Não Volta lá em Atos Por gentileza Olha só Qual é a conclusão Da situação Olha o versículo 6 Nós lemos o 6 Olha o 7 E havendo grande discussão Levantou-se Pedro e disse Irmãos Bem sabeis Que já há muito tempo Elohim me elegeu Dentre vós Para que os gentios Ouvissem da minha boca A palavra do ensino E crescem Elohim Que conhece os corações Aqui ó A minha defesa Aqui qual é Elohim Que conhece os corações Ele está botando O seguinte Não julguem vocês Se o gentio Deve ou não Fazer algo Deixe Adonai Conduzir os gentios Deu-lhes testemunho A seu favor Concedendo-lhes O Espírito do Santo Assim como também há Nós Então judeus e gentios Tinham acesso ao Espírito Então Adonai Poderia falar diretamente Ao homem Presta atenção E não fez diferença alguma Entre eles e nós Judeus e gentios Purificando seus corações Pela fé Então o início do relacionamento Foi a fé Agora pois Por que tentais A Elohim Pondo sobre o pescoço Dos discípulos Um julgo Que nem nossos pais Nem nós Pudéssemos suportar Não é um julgo Sobre o gentio É um julgo Sobre os discípulos Que teriam que Obrigar os gentios A circuncidar Ele diz que nem os pais Conseguiram lidar Com essa situação Mas cremos Que somos salvos Pela graça Do Adon Yeshua Hamashia Como eles também Então Toda a multidão Se calou E escutava Barnabé e Apaulo Que contavam Com grandíssimos sinais E prodígios Elohim Havia feito Por meio deles Entre os gentios Depois Que eles se calaram Tomou Tiago A palavra e disse Irmãos Shema Lishmoa Me ouçam Elohim Visitou os gentios Para tomar Dentre eles Um povo Para o seu Nome Ele está falando De Isaías Aqui E com isso Concordam As palavras Dos profetas Como está escrito Depois disso Voltarei E reedificarei O tabernáculo De Davi Que está caído Levanta-lo-ei Das suas ruínas E tornarei A edificá-lo Para que o restante Dos homens Busque ao Eterno Sim Todos os gentios Sobre os quais O meu nome É invocado Diz o Eterno Que faz Todas estas coisas Que são conhecidas Desde toda a eternidade Isso aqui Isso aqui é Amós 9 De 11 a 12 Depois vocês Chequem lá Pelo que julgo Que não se deve Perturbar Aqueles Dentre os gentios Que retornaram A Elohim Ele está exortando Que se o processo Foi prometido Iniciado Por Elohim Por que o homem Tem que interferir Nesse processo Mas Escrever-lhes Que se abstenham Das contaminações Dos ídolos Da prostituição Do que é sufocado E do sangue Então ele deu aqui Para os gentios Um ponto de Partida Agora olha o versículo De baixo Pois Moisés Desde os tempos Antigos Tem em cada cidade Quem o pregue E cada sábado É lido na Sinagoga Ou seja Deixa o gentio Criar o relacionamento Dele com Adonai Porque a sede dele Pelas escrituras Ele vai encontrar Uma escola De ensino Da Torá Em qualquer canto Tem sinagoga Espalhada Em todos os lugares Para ensinar A Torá De Moisés Deixa ele absorver O mandamento Por meio da experiência Com Adonai Que gente Se Adonai Disser para um homem Que ele tem que guardar O sábado Aqui na casa Nós temos inúmeros exemplos De pessoas Que estavam no mundo cristão Adonai incomodou O indivíduo Sobre o sábado E ele veio procurar Um lugar Que se ensinava A guardar o sábado E estão aqui dentro Hoje conosco Agora Deixa este Que está sendo Trabalhado Por Adonai Receber os mandamentos Devagar Começa a se abstendo Da prostituição Do ídolo Do sangue E da carne sufocada E o resto vai sendo Acrescentado Onde é que eu tenho Subsídios Para dizer isso daí Olha o capítulo Cinco Na continuação Verso Vinte e nove Ele repete Abstenção Aqui ó Verso trinta Então eles Decidiram a assembleia Ok Ele diz Tendo-se então Ele se despedido Ou seja Acabou a reunião Partiram para Antioquia E reunindo a assembleia Entregaram a carta Então eles partiram Para as terras de gentios Novamente Para dar o resultado Da conversa E quando a leram Alegraram-se Pela consolação Havia sofrimento Dos gentios Que estavam sendo Subjugados A guardar A lei Da forma Que os homens Queriam que eles guardassem Eles foram Consolados Eles não estavam em paz Eu não posso Botar um jugo Que o outro Não pode E não é capaz De carregar E para isso Eu preciso aprender A amar Olha a continuação Depois Judas e Silas Judas e Silas Conheciam Torá Sim Conheciam Yeshua Sim Guardavam mandamento Sim Que também eram Profetas Exortaram E fortaleceram Os irmãos Com muitas Palavras Deram a eles Mandamento Veio o consolo Mas a exortação Pastora E o ensino Continuaram Eles não se Resumiram Aos quatro Princípios Que o cristianismo Usa como base Aí depois ele diz Assim ó Verso 35 Mas Paulo e Barnabé Ficaram em Antioquia Ensinando e pregando Com muitos outros A palavra de Adonai Eles ficaram Ensinando o que João? A Torá Ora Começa por aqui Mas continua Aprendendo A Torá Passa o próximo Ali pra gente Wagner Por favor Olha a continuação Aqui Verso 36 Alguns dias depois Disse Paulo a Barnabé Tornemos a visitar Os nossos irmãos Por todas as cidades Em que já anunciamos A palavra Do eterno Para ver como estão As coisas Ou seja Pastora Eu fui lá Eu ensinei o indivíduo Sobre Deuteronômio Uns meses depois Eu passo lá Pra saber se o indivíduo João Tá botando em prática O que eu Ensinei Olha o zelo Pelo gentil Olha o amor Que eles tinham Pelo gentil Gente É a nossa realidade O Reinaldo caiu Alguém foi lá Exortou o Reinaldo Daqui a um tempo A gente tem que ver Se ele deu fruto De arrependimento Gente Isso é É Bíblia Isso é ensino Doutrina básica Da Torá A árvore Que passou Três anos E não deu fruto E o dono Da vinha Queria ir lá E cortar Aí o vinhateiro Pediu assim Dá mais um ciclo Pra ela Ninguém cobrou Fruto da árvore Já no primeiro ciclo Gente Isso são Parábolas Que Yeshua Ensina Isso que nós Estamos falando aqui Da forma mais Simples possível Passou um ano Pastora Não deu fruto Passou dois anos João Não deu fruto Passou três anos Ritona Não deu fruto Já tem gente Cobrando Mas Yeshua Vem e fala assim Dá mais um ciclo Pra dar oportunidade Oportunidade Pra que todos Sejam salvos Passa o próximo Porque esse aí Nós já lemos Wagner Eu acabei saltando Pode passar o próximo Eu vou encerrar Pastora Com uma questão Que me deixou Muito intrigado Quando eu fui procurar No dicionário hebraico A palavra circuncisão Eu peguei aquelas Mular Malak Karat Que dá a pena de karat Aí Rita Eu vi uma colocação Que diz assim Ser circuncidado A raiz Quando diz assim Rita Foi circuncidada O João É circuncidado Quando o verbo Acompanha O ato da circuncisão A raiz hebraica Não compartilha Nenhuma daquelas Que nós estudamos antes Aí eu olhei praquilo Aí o escritor Pastora Ele faz de uma forma Entre aspas Sorrateira Ele coloca assim Referência da expressão Ser circuncidado Ela vem da palavra Amém Que dá origem A palavra Emuná Que é a expressão Hebraica Que melhor define O conceito De plena adesão Ao criador Ou seja Dentro da própria Etimologia Que dá origem Ao nascimento Da palavra Ser circuncidado Está a essência Da palavra Adesão Ou seja Vou responder agora Irmã Aquela pergunta Que você me fez Eu não tenho condições De dizer Que sou circuncidado Se primariamente Eu não sou Adébito De Adonai O André Chorak Ele traduz O novo testamento De uma forma Muito singular Ele não chama Nós somos todos Adeptos Do conceito De salvação Proposto Por Adonai Então quando nós Olhamos isso daí E vemos Toda a discussão E a controvérsia Que é colocada A respeito Do livro Dos gálatas Ela vai se resumir A oportunidade Que o Que Paulo E os demais Discípulos ali Que passavam Para ensinar Estavam dando Aquela população De terem uma plena Adesão Com Adonai Mas não uma adesão Forçada Não uma adesão Compulsória Não uma adesão Subjugada Mas uma adesão Por meio do Amor Sabe por quê? Porque quando você ama Adonai Verdadeiramente A sua intimidade Com Adonai Vai te Botar numa situação Onde você Sequer vai questionar Adonai Quando vier o mandamento Vai ser algo Tão prazeroso De ser cumprido Que ele não vai trazer Pra mim Dano Sobre a minha vida Nenhum E Paulo Quando olhou Um povo Que não conhecia Adonai Que nasceu Apartado Da lei De Moisés Ele teve Um amor E uma adesão Sublime Que ele olhou E falou assim Eu vou ser Por este povo Para que eles Tenham a mesma Oportunidade Que eu tive De conhecer Adonai Fazer de Paulo Um símbolo De cristianismo De que rompeu Com a Torá De Moisés É transformar Paulo Num ser humano Execrável O cristianismo Ele bota Paulo em xeque Porque o cristianismo Recusa-se a entender E compreender A maior essência Do ensino de Paulo O amor Por aqueles Que nasceram Longe da promessa E longe da aliança De Adonai Se nos dias de hoje Nós não estivermos Nutridos Do mesmo sentimento Que Paulo teve E que ele deixou escrito E botou o nome dele E a honra dele Em jogo Para que ela chegasse A nós Esse ensino Nós não somos dignos Da Torá De Moisés Nós não somos dignos Do machia E nós não somos dignos Das cartas E dos ensinos De Paulo Para nós Eu vou perguntar O machia Em todas as palavras dele Passa o próximo Wagner Nós precisamos aprender As palavras do machia Definitivamente Quando ele usa Essa Simples Forma de explicar Ali Para aqueles Que questionavam As coisas A ele Ali em Mateus 18 Ele diz assim Em verdade Vos digo Que tudo que ligares Na terra Será ligado No céu E tudo que desligares Na terra Será desligado No céu Se você Entende A circuncisão Na essência Do que é A circuncisão Você vai ligar No seu corpo físico Aquilo que nos céus Outrora Você já Ligou Você já Está em condições De fazer a conexão Entre os céus E a terra O João está Lembrando Como Jacó Viu a escada Com os anjos Subindo e Descendo Os céus E a terra Eles estão conectados Por meio da sua Fé Da sua adesão E Yeshua Agora para encerrar Definitivamente Em João capítulo 14 Ele faz uma pergunta Muito simples Aos que estavam Em volta dele Ele diz assim João 14 10 e 11 Não aderes a isto Ele está vindo Falando de um ensino dele Ele está perguntando Vocês não conseguem Aderir ao que eu estou Ensinando Eu estou no Pai E o Pai Está em mim As palavras Que eu vos digo Não as digo Da minha cabeça Não nasceu de mim Mas o Pai Que permanece em mim E faz as suas Obras Aderir A mim Eu estou no Pai E o Pai Está em mim Se não ao menos Por causa das obras Aderir Yeshua está trazendo Um discurso De que a perfeição Entre a adesão E o cumprimento De mandamento É algo tão sublime Que se está difícil Olhar para ele E aderir ao Pai Por ele Olhe para as obras Na essência das obras Que já será suficiente Para você aderir O que ele está querendo dizer Em outras palavras É assim pastora Se é um homem Verdadeiramente É cumpridor da Torá E ele tem a circuncisão Sobre ele A circuncisão Ela toma uma força Tão grande Que leva o pecador A se arrepender Simplesmente Por saber da circuncisão Porque é visto No coração E nas obras Daquele que é circuncidado A essência Da palavra de Adonai Então Aderir Por meio da fé Vai te trazer As obras Você aderindo Por meio das obras Vai te levar A fé Não vai haver Dificuldade Nessa Caminhada Que nós possamos Tomar este Controverso Livro dos Gálatas Como o ensino Mais simples Que a Torá Tem pra nós Amar o semelhante É você conseguir fazer Subjugar-se Diante de alguém Que é tão pecador Quanto você Mas dando a ele A oportunidade Que você um dia Teve de se salvar Aí você sabe Onde é que isso explode Quando nós dizemos Não ao trabalho Da associação Quando nós dizemos Não a vir Limpar um banheiro Organizar a casa Cozinhar na casa Enquanto nós Estivemos Dificultosos E rateando Nessas pequenas Coisas Nós temos que Enxergar no espelho Que nós estamos Longe Daquilo que Paulo se tornou Para que o gentil Tivesse acesso A salvação Quando a cidade De Vitória Ela clama Por uma mudança E por uma transformação Nós não queremos Servir a cidade Naquilo que a cidade Precisa de nós Isso demonstra Que nós não Amamos a cidade A qual nós Habitamos Paulo na verdade Pastor ele bota ali Um discurso Muito simples De nós entendermos Se eu vou ao outro Eu provo Que eu amo o outro Se eu não vou a ele Eu provo Que eu não o amo E se eu não amo Ao meu semelhante Eu não consigo Cumprir a Torá O próprio Messias Falou isso pra nós Eu vou ser o famoso E eterno Religi O Paulo deixou De ser um homem Religioso Pra ser um pastor De judeus E gentios E pagou o preço Que ele teve Que pagar Pra isso daí E morreu com uma Péssima fama Né pastor Como aquele Que rompeu Entre judeus E gentios Através da criação De uma doutrina Chamada Cristianismo Mas eu sei Mas eu sei Que Adonai Vai botar Tudo isso Em ordem Nos nossos dias O cumprimento Da palavra De Adonai Ele vai acontecer Queira o Leonardo Queira não o Leonardo Ele vai se cumprir Ele vai se cumprir Porque Aquele Que disse Que se cumprirá Ele não é homem Pra mentir Nem filho do homem Pra se arrepender Dos seus pecados Que o livro dos Gálatas Possa ter a partir Deste período Que nós tivemos A oportunidade De aprender Por meio das escrituras Um novo tempo Nos nossos dias Que nós aprendamos Verdadeiramente O conceito de amar E até onde Nós devemos ir Pra que este amor Leve o outro A salvação Essa é a essência Mais linda Da Torá de Adonai Que verdadeiramente Esta comunidade Esta casa Começarem nós aqui Que temos a responsabilidade De compartilhar o ensino Nos sujeitemos a isso E a este conceito De amor Que outrora Não tinha sido Apresentado Pelas doutrinas De onde nós Viemos Pra nós Amém Que o Eterno Nos abençoe Eu agradeço Muito ao Eterno Pela oportunidade De estar vivo Nesta casa Aprendendo a palavra Mas principalmente Podendo botá-la Em prática Nas nossas vidas Isso é um privilégio Nos dias atuais Eu agradeço Muito ao Eterno Agradeço Aos irmãos Que estiveram aqui E que nós agora Sejamos disseminadores Desta palavra De amor Que Adonai Planta nos nossos corações Amém Shabbat Shalom A todos A todos Legenda Adriana Zanotto